RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a circulação sistêmica, que é essa que vocês estão vendo aqui na figura. Essa circulação é a que vai do coração para todo o corpo e depois volta para o coração. Todos os nossos órgãos, tecidos, sistemas e células são irrigados pelos vasos dessa circulação sistêmica. E ela é muito importante para o transporte de gases, hormônios, nutrientes e também resíduos. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre ela. A circulação sistêmica apresenta diversos vasos sanguíneos, que são as artérias, que são os vasos que saem do coração. As artérias se ramificam em arteríolas, que são um pouquinho menores, e que chegam aos capilares, que são vasos muito, muito fininhos. É através desses vasos que ocorrem as trocas, tanto de nutrientes quanto de gases, que ocorre a coleta de resíduos e também a passagem de hormônios. Depois disso, chegam as vênulas, que são ramificações das veias. As veias são os vasos que chegam ao coração. Então, o que sai do coração carregando sangue é a artéria, e o que chega ao coração é a veia. Como eu disse, uma das funções da circulação sistêmica é a coleta e transporte de nutrientes. Quando nós nos alimentamos e fazemos a digestão, o alimento vai para o nosso intestino, e os nutrientes são absorvidos por esses vasos que ficam dentro dessas dobras do intestino. Essas dobras são chamadas de microvilosidades. E, a partir daí, os nutrientes vão sendo transportados para todo o resto do corpo. A entrega de nutrientes ocorre através desses vasos bem fininhos, que são os capilares. Eles entregam os nutrientes para as células do corpo. Além disso, a circulação sistêmica também é responsável pela coleta de resíduos que são produzidos pelas células do nosso corpo. Todas as nossas células produzem resíduos. Então, aqui como exemplo, eu estou mostrando para vocês uma célula da pele. Vocês estão vendo esses fios azuis e vermelhos? Esses fios azuis e vermelhos são vasos sanguíneos. Além de deixar nutrientes, deixar oxigênio e coletar gás carbônico, eles também coletam os resíduos produzidos pela pele. Não só pela pele, como também por todas as células do corpo. E esses resíduos são transportados até esse órgão aqui, que é o rim. São filtrados por ele e são eliminados na nossa urina. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Abertura